Olá, sou Edneia Romite, terapeuta holística e coach pessoal. Vou fazer três vídeos bem curtinhos, um por dia, este é o primeiro, com a gratidão para elevar a nossa vibração. Então, convido você a me acompanhar nesse processo, tá bem? Todos os dias, durante três dias, então, três vídeos, este é o primeiro. Ok, curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe nas suas redes sociais, com seus familiares, com quem você gosta e deixe o seu comentário para mim, tá bom? Então, a gratidão, ela é poderosa para elevar as nossas vibrações, tá? Então, nós vamos começar, neste primeiro dia, olhando para tudo aquilo que a gente tem na nossa vida. Muitas vezes você está aí com dificuldade na sua vida, com algum desafio para superar e você fica focado somente na falta, na falta de dinheiro, na falta disso, daquilo, na dificuldade, no problema. Se você usar a gratidão, a gratidão tira você dessa energia de falta, de coisa ruim, de problema. E é o que a gente vai fazer nesses três dias, tá? Então, em vez de você olhar para isso, eu convido você agora para que juntos aqui, você comece a olhar, vamos todos olhar, para aquilo de bom que tem na nossa vida. O que é que existe de bom? Comece a trazer na mente, provavelmente você tem que pensar um pouco, você está tão acostumado a focar naquilo de ruim que tem, né? Que você só fica julgando, criticando e reclamando. E aí, mais disso você tem. Se você assistiu meus vídeos, o workshop da prosperidade, você sabe que funciona assim, né? Então, vamos lá? O que tem de bom na sua vida? Vamos começar? Vou dizendo algumas coisas e depois que o vídeo termina, você pode continuar agradecendo muito mais, ok? E nós vamos começar de uma maneira, vamos usar assim. Eu sou tão feliz e agradecida por, tá? Então, vamos lá. Eu sou tão feliz e agradecida pela minha vida. Eu sou tão feliz e agradecida pela minha família. Eu sou tão feliz e agradecida pelo meu corpo. Eu sou tão feliz e agradecida pela minha saúde. Eu sou tão feliz e agradecida pelos meus alimentos. Eu sou tão feliz e agradecida pelo trabalho que eu realizo. Eu sou tão feliz e agradecida pela minha casa. Eu sou tão feliz e agradecida pelos meus animais de estimação. Eu sou tão feliz e agradecida pelo ar que eu respiro. Eu sou tão feliz e agradecida pelo sol. Eu sou tão feliz e agradecida pelo dia Eu sou tão feliz e agradecida pela minha mãe, pelo meu pai Eu sou tão feliz e agradecida pelos meus irmãos, pelos meus familiares Eu sou tão feliz e agradecida pelas minhas coisas Pelo meu notebook, pelo meu celular, pelos meus livros, pelo autoconhecimento Eu sou tão feliz e agradecida Vamos lá, vamos ir um pouco além, vamos ir pra dentro de casa Comece a entrar na sua casa e agradecer a tudo que você tem Eu sou tão feliz e agradecida pelas minhas flores, pelo meu jardim Eu sou tão feliz e agradecida pelo meu sofá Eu sou tão feliz e agradecida pela minha mesa Eu sou tão feliz e agradecida pelas minhas cadeiras Eu sou tão feliz e agradecida pela minha cozinha eu sou tão feliz e agradecida pelo meu local de trabalho, eu sou tão feliz e agradecida pelos meus objetos de decoração, eu sou tão feliz e agradecida, pelo quê? Vamos lá, continue a sua gratidão, agradecendo, pelo que você é grato. Comece a olhar para tudo que você tem, para cada objeto, um por um. Abre a gaveta da cozinha, por exemplo, e agradeça a todos os talheres um por um. Eu sou tão feliz e agradecida pela água, eu sou tão feliz e agradecida pela luz elétrica, eu sou tão feliz e agradecida pela internet, eu sou tão feliz e agradecida por todas as pessoas que hoje, no meu dia, cruzaram o meu caminho. Eu sou tão feliz e agradecida pela vida como um todo. Viu só? O que aconteceu? Você não se elevou? Eu estou sentindo aqui um calorzinho gostoso, tão bom, uma elevação, algo tão maravilhoso que toma conta do coração, toma conta da gente e você nem se lembra daquilo que estava naquela baixa vibração. E aí eu aconselho você, continue a sua gratidão e eleve a sua vibração, pois assim você está mais próximo daquilo que você quer e não daquilo que você não quer da sua vida. Ok? Eu conto com você, com o seu comentário, com a sua curtida aqui, que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e esteja aqui comigo amanhã para o próximo vídeo. Ok? Até mais, fiquem todos bem. Eu sou tão feliz e agradecida por você aqui comigo. Gratidão. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto